No dia 28 de julho, os Conselhos Superiores da UFSM votaram nos nomes que compõem a lista tríplice para os cargos de reitor e vice-reitor da instituição. Foram 121 votos contabilizados, entre membros do Conselho Universitário, Conselho de Curadores e Conselho de Pesquisa, Ensino e Extensão. Para o cargo de reitor, Luciano Schuch recebeu 42 votos, Marta Daime, 32, Cristina Nogueira, 29 e Rogério Koff, 17. Dessa forma, os três mais votados, respectivamente, compõem a lista tríplice para mandato de reitor de 2022 a 2025. A partir dessa lista, o presidente da República deverá nomear um novo gestor até 28 de dezembro. Na votação do cargo de vice-reitor, Marta Daime teve 49 votos, Luciano Schuch, 33, Cristina Nogueira, 23 e Genésio da Rosa, 13. Os três mais votados integram a lista tríplice para o cargo de vice-reitor da UFSM. A votação e apuração dos resultados foi acompanhada na UFSM, pela Comissão Eleitoral, pela equipe do CPD, veículos da imprensa e convidados externos.